Pescadores artesanais não precisam mais ir até uma agência da Previdência Social para requerer o seguro defeso. Ele pode ser solicitado de graça nas associações que tem acordo de cooperação técnica com o INSS. O pescador artesanal filiado deve apresentar a documentação necessária e fazer o requerimento que vai ser enviado ao INSS pela entidade. A medida foi anunciada esta semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Tem direito a receber o seguro defeso de um salário mínimo o pescador artesanal que trabalha sem interrupção e tem a atividade profissional paralisada durante o período de reprodução dos peixes.